Peço desculpas aqui a todas as mulheres, inclusive as feministas militantes, por aquele vídeo falando sobre a inteligência de homens e mulheres. Eis aqui uma notícia que prova que as mulheres podem, sim, serem grandes cientistas e só não fazem maiores descobertas por causa do machismo. Atentem para o artigo que saiu no UOL. SES 2019 proíbe vibrador premiado feito por mulheres. Maior feira de eletrônicos do mundo, a SES é ano a ano o palco das maiores evoluções eletrônicas, inclusive daquelas voltadas para a hora do sexo. Isso faz com que TVs de última geração e inovações que mudam sua vida doméstica dividem o espaço com vibradores conectados e até robôs criados para servirem como brinquedinhos sexuais. A organização do evento contrariou sua tradição em 2019 e protagonizou um papelão. Deu um prêmio de inovação tecnológica a um dildo, ou seja, um vibrador, um consolo. Mas depois voltou atrás e retirou a homenagem. Não contente, proibiu o aparelho de ser exposto, argumentando que não dava espaço a aparelhos imorais, obscenos, indecentes ou profanos. A fabricante, Lora de Carlo, empresa conduzida por engenheiras, somente engenheiras, mulheres, reclamou e classificou a decisão de machista. Nós firmemente acreditamos que mulheres, pessoas não binárias, que não se identificam com os gêneros masculino e feminino, não conformativas e LGBTQI, devemos requisitar nosso espaço tanto no prazer quanto na tecnologia. Falou a Lora Haddock, fundadora e céu do Lora de Carlo. Primeiro produto da companhia, o Océ, é um massageador pessoal. Segundo descreve Haddock, o aparelho promete ser uma nova tecnologia microrobótica que imita as sensações da boca, língua e dedos humanos, para uma experiência que dá a impressão de ser um parceiro real. A empreendedora diz ainda que o vibrador pode ser ajustar a fisiologia única de cada corpo para se encaixar da forma certa, de modo que atinja os pontos certos, deixando as mãos livres para serem melhor usadas. E para finalizar com chave de ouro, ela diz, Nós estamos falando sobre uma verdadeira revolução da robótica. Realmente, esse vibrador é uma revolução. Será um produto de grandíssima utilidade para a humanidade. Pode ser equiparado aos grandes eventos e descobertas feitas pelos homens através dos tempos. Logicamente, esse tipo de engenheiras são todas feministas e lésbicas. Mas não deixa de ser hilário que a contribuição das mulheres, apesar de inundarem as faculdades, seja apresentada em uma feira de alta tecnologia, seja apresentada um dildo, um vibrador, um consolo. Eis as grandes descobertas e inovações femininas para o nosso bem-estar humanitário. Era isso aí, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.